Em comemoração ao Dia da Mulher, a bancada feminina do Congresso Nacional promoveu um café da manhã para o pré-lançamento do sexto concurso da Lei Maria da Penha. No mesmo evento, foi lançada a cartilha Como Criar uma Procuradoria da Mulher nos Estados e nos Municípios. Neste ano, o concurso da Lei Maria da Penha vai premiar ilustrações que traduzam o tema O Empoderamento Feminino como Mecanismo de Superação da Violência Serão duas categorias, Amador e Profissional E serão premiadas três ilustrações de cada categoria A previsão é que o edital seja publicado no próximo dia 2 de abril A Lei Maria da Penha é uma lei que nós temos um orgulho enorme E esse concurso faz com que agora, ouve o da fotografia da lei, a gente possa levar todos esses manuscritos, esses desenhos, essas pinturas para as escolas Para mostrar a cada vez mais as crianças e as adolescentes e as mulheres adultas o trabalho que teve a Lei Maria da Penha O encontro também foi para a divulgação da cartilha Como Criar uma Procuradoria da Mulher nos Estados e Municípios Nós temos hoje com a Procuradoria da Câmara nove estados brasileiros que possuem a Procuradoria A Procuradoria é um órgão muito importante porque ele em conexão com o executivo de cada estado Ele forma uma rede, uma rede de proteção às mulheres E também a marcação de todas as estatísticas sobre violência principalmente Então a gente quer e gostaria que um evento como esse provocasse que em todos os estados brasileiros tivesse a Procuradoria da Mulher As mulheres que estiveram no encontro fizeram questão de lembrar a trajetória de luta da vereadora Marielle Franco Assassinada pouco mais de uma semana no centro do Rio de Janeiro junto com o motorista dela Anderson Gomes A deputada carioca Benedita da Silva do PT fez questão de lembrar que a eleição de Marielle foi uma conquista das mulheres Não só das negras, não só das que vêm da periferia, mas de todas nós Para Benedita, os legislativos precisam de mais Marielles Enquanto mulheres, nós temos dificuldade de galgar esses espaços São espaços que são espaços de decisão, são espaços em que você consegue realmente produzir algo Que como produzimos como a lei Maria da Penha, como a cota das mulheres no mercado de trabalho, salário igual Então tudo isso é muito importante termos essa presença nos parlamentos Obrigada E aí